Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa-boçal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa-boçal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Quero ver todo mundo cantando comigo Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, 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 atende o telefone, baby Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você E aí, ferinha? Apenas um lobezinho, Clasinho Só um lobezinho, só um lobezinho Prepara o chifre que é só pedrada E aí, Clasinho Obrigado pelo carinho Faz barulho e solta toda O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara A metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca Na adição, ferinha Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procurei Procure entender Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Oh vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem O melhor bar que essa cidade tem E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Meu parceiro Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei que tá doendo Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Você tá me dando as olhadas Se deixando minha cabeça Se deixando minha cabeça Vou tá aqui Pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi em quem cê tá tomando Me fez releirar Será que cê Deixa eu participar Com vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Com vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi em quem cê tá tomando Me fez releirar Será que cê Deixa eu participar Com vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Com vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Com a moça da janela um braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frente e mente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Adilson O velhinha Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Já consegui apagar Nossas fotos Eu te esqueço Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Eu sei que tome áudio Tome áudio Tome áudio pra você Sucesso 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 meu parceiro Felipe Farrar Sucesso meu parceiro Felipe Farrar Já faz tempo Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Tome áudio Tome áudio pra você Tome áudio pra você Tome áudio pra você Nos meus contatos Já revirou Todas conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Suspeito Mas sou eu Tu errado é achar Que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esforrou Com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Oh, manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Oh, manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer Você já foi de azer Os meus contatos Já revirou Todas conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Suspeito Mas sou eu Tu errado é achar Que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esforrou Com um contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Oh, manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Ô, manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Hora exata No momento errado Quando o coração Já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas Não saia do meu pensamento O que era pra ser Só um logo Um assim Um momento Já faz tempo Que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah Eu sou do amado Num beijo seu Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O culé tem gelo Cerveja trincando Paredão tocando A galera embrasando Piscina tá cheia O sol tá rachando Célula vibrando Tem as lindas chegando E vamos embrasar Cachaça vai rolar E ela vai sentar E ela vai sentar E vamos embrasar E ela vai sentar E vamos embrasar Chegou o fim de semana Bota o bregão Bota o bregão pra tocar Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O churrasco vai rolar O culé tem gelo Cerveja trincando Paredão tocando A galera embrasando Piscina tá cheia O sol tá rachando Célula vibrando E as lindas chegando E vamos embrasar E ela vai sentar O brega vai tocar E vamos embrasar E vamos embrasar Cachaça vai rolar O brega vai tocar E vamos embrasar E vamos embrasar E ela vai sentar E ela vai sentar Não sei o canar É o bregão do dog Se não sou do dog Não sei o canar Se não sou do dog E aí